Foi afastado das ruas o policial militar que matou um jovem em uma loja de conveniência na zona sul de São Paulo. O rapaz é sobrinho do cantor de rap Eduardo Tadeu, que divulgou o vídeo com as imagens do crime. Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos, aparece na imagem correndo para fora da loja. Ele escorrega no tapete da entrada e cai. O jovem tentava furtar alguns produtos que também vão parar no chão. O policial apaisana, que está ao lado do caixa, percebe a movimentação e atira 11 vezes pelas costas de Renan, que morreu ali mesmo. A morte aconteceu no último dia 13 de novembro. Na época, o policial informou que atirou em legítima defesa. Mas, com as imagens divulgadas, a Polícia Militar de São Paulo afastou o agente das ruas. Ele agora cumpre serviços administrativos. A Polícia Militar informou ainda que está prestando apoio à Polícia Civil. A corporação disse ainda que o agente passa por um processo administrativo e que, caso ele seja considerado culpado, pode ser expulso da PM. A investigação também quer identificar a pessoa que também estava saindo da loja na hora que os tiros foram disparados. O vídeo foi divulgado pelo tio da vítima, o cantor de rap Eduardo Tadeu.